Olá, bom dia! Começando ao vivo aqui o nosso programa Pauta Cultural pela TV Assembleia nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Como tá passando rápido esse ano, viu? E aí, gente, olha, já quase no finalzinho, né? O mês de maio já evoluiu bastante e a gente vai trazer aqui convidados que vão falar de atividades que eles têm feito, né? Neste mês de maio, nesta semana e, obviamente, também, né? Que prestaram algumas contas de projetos, como é o caso do nosso querido Júnior Marques que mais uma vez vem ao nosso programa Pauta Cultural também. Bom, deixa eu conversar com a galera aqui. Artenilde, obrigada mais uma vez. Grupo Afoxá, representando aqui, né? Essa turma bacana. E a gente vai falar, obviamente, do projeto que o grupo traz esse final de semana, né? Pra população de Teresina. Bem-vinda! Gratitude por esse axé, né? Nessa manhã de sexta-feira, é importante dizer. Sexta-feira sempre é um dia cheio de graças. E aí é muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, sim. Tá certo, já conversamos, hein? Deixa eu dar bom dia pra Júnior Marques, então, que citei logo na minha entrada aqui no programa. Tá trazendo meio que uma prestação de contas, né? Da caravana. Bom dia, Alexandre. É um prazer sempre estar aqui no Pauta Cultural. Ainda mais pra falar hoje, especificamente, sobre esses projetos maravilhosos que têm levado a arte de cultura pro povo. A caravana, pra mim, foi fantástica. Pra mim, pra ver do rito, sabe? Se a gente conseguiu ter contato com pessoas que a gente jamais imaginou que teria. E essas pessoas conseguiram ter um contato com o teatro que talvez jamais imaginassem que pudessem ter. Sabe? Se a gente foi pra vários cantos do Piauí, que foi muito bom. Certo. Olha, alguns dos nossos convidados ainda estão tentando se conectar direitinho, né? A gente sempre depende da internet, do Zoom. E a gente tá aguardando aqui a Algemira. Vai conversar conosco daqui a pouco. Então, não tô vendo o vídeo. Cadê o vídeo dela? Quando ela entrar... Pois é, tô aqui. Já, já a gente fala com você. A Dora também tá se conectando ali no Museu do Piauí pra falar justamente dessa semana e extremamente importante, né? Em que se comemora a Semana Nacional dos Museus. E o Piauí tá sempre com atividades. Nunca fica de fora, graças a Deus. Cláudia Simone, bem-vinda. Tem festa? Semana que vem? Comemoração? Com certeza, Alexandra. Bom dia pra você. Bom dia pra todos os convidados. Tudo bem? O áudio tá legal? Perfeitamente. Estão convindo? Perfeitamente. Então, é isso. Eu acho que a cidade tá efervescendo, tá todo lado, uma programação melhor do que a outra. E a nossa programação aqui do Musica para Todos vai acontecer a partir de domingo, dia 22, e vai até o dia 28 de maio. Dia 22 é o dia de Santa Rita. E é o dia do aniversário para todos. Três anos. Então, é só sucesso. Obrigada pelo convite, Alexandra. É só sucesso. A nossa produção daqui a pouco nos informa, já devem me informar a respeito dos nossos outros dois convidados. Mas, Júnior Marques, como foi essa caravana dos 17 minutos, né? Que é o seu espetáculo com o Vitorino Rodrigues. E por quais cidades vocês passaram? Esse é um projeto que foi aprovado pela Leal de Blanc, através do prêmio Maria da Inglaterra, né? Da secretária... Ai, meu Deus, eu tô gaguejando tudo. Júnior, faz assim, ó. É um projeto que foi aprovado pela Leal de Blanc. Eu, quando gaguejo, olha... Eu, quando gaguejo, eu faço... Tá ao vivo, né? Voltou, volta a fita, né? Não tem como. Então, tem que passar por cima e vai-se embora, né? Leal de Blanc, que possibilitou, né? Pois é, então, como eu falava, é um projeto que foi aprovado pela Leal de Blanc, através do prêmio Maria da Inglaterra, da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí. E a gente percorreu seis cidades, sete com Teresina, porque Teresina a gente foi, assim, como eu falava, um plus, né? Do projeto. A gente foi pra Santa Cruz dos Milagres, pra Elascom, Viloso, pra zona rural, de Elascom, Viloso, na verdade, que foi Capim Cugo. A gente foi pra Amarante, a gente foi pra... Ai, meu Deus, Bom Jesus, né? A gente foi pra Urrais, né? E aí foi divertidíssimo. Além de ser divertido, assim, pra gente, que a gente faz se divertindo e trabalhando seriamente, mas se divertindo, obviamente, é, é, pras pessoas, sabe, assim, e perguntaram uma vez sobre a caravana, eu disse, qualquer que fosse o espetáculo, não especificamente 17 minutos, mas qualquer que fosse o espetáculo que circulasse pelo Piauí, né? Que se descentralizasse e fosse para as cidades, fosse proporcionar a pessoas esses lugares assistindo teatro, já é de grande importância, sabe? De grande relevância pra arte, pra cultura do Piauí. E aí a gente visitou, assim, vários lugares, lugares que eu jamais imaginei estar, sabe, assim, lugares bem longes, assim, eu dormia e acordava, tentava ficar. Olha, exulta. Mas foi bem bacana, eu acho que foi bem interessante, tanto pra quem assistiu. O 17 Minutos é um espetáculo muito empático, né, porque fala, como a gente foi, assim, pra vários lugares que tinha a característica rural, e o 17 Minutos traz, né, esses elementos, da zona rural, como o Rádio Apilha, como o Lampião, então é um espetáculo muito empático pra essas pessoas, as pessoas se identificam logo de cara. E conta a história de dois idosos, né, como você já sabe, dois idosos que construíram a vida inteira sem filhos, né, ali dentro do seu mundo, da sua rotina, do seu cotidiano, então muita gente se identificou com o trabalho. É, e aliás, Júnior, já passando a palavra pras nossas outras convidadas, eu não sei se Dora já pode falar, já tá no ponto, Dora, aí? Já me escuta bem? Já? Já chegou aí em você. Mas quando você fala da questão dos dois idosos, é uma situação que todos nós, né, vamos passar por ela, né, a idade vai chegando, outros desafios vão aparecendo, né, e eu acho que mesmo as pessoas que ainda não chegaram lá, né, e se chegarem, graças a Deus, porque estão vivas, não é, que ainda não chegaram lá, você riu aí do outro lado, elas vão chegar, né, de algum modo, elas se identificam sim, né, Artenildes? Ó, com certeza, né, pelo menos a gente espera, porque assim a gente percebe que tem também umas relações bem estranhas, né, tem muitos jovens que não conseguem se sentirem junto com esse processo de envelhecimento, né, a gente sabe que a nossa sociedade traz também esses elementos que negativizam, né, o envelhecer, a gente sempre foi, nós fomos educados para esse lugar do envelhecer e jogar fora, né, então tudo que, a ideia da reciclagem, do se renovar, do recriar, é, eu, pra mim, assim, na minha concepção ainda é recente, ainda nós estamos aprendendo a olhar para essa questão do envelhecimento e cuidar disso, porque, assim, eu tenho 51 anos, gente, e acho, assim, tudo de bom, e costumo dizer que é uma dádiva, uma mulher preta de periferia chegar a 51 anos de idade é uma dádiva, e aí, do lugar de onde eu vinha, a maioria das pessoas morrem cedo, e é histórico no Brasil, né, a população sempre morre cedo. Já falo com você de novo, hein, Cláudia, já falo com a Gemira na hora que eu conseguir me conectar aqui com ela e vê-la, mas, Cláudia, cadê você? Cláudia? Não, Cláudia? Eu tô doida, eu falei, já falo com você, Cláudia, eu chamo Cláudia, né, na verdade, Dora, eu queria te dar logo o seu bom dia, né, porque você tava ajustando a câmera aí, e a gente tá nessa semana, né, nacional dos museus, o que é que o Museu do Piauí traz pra nós, pra que possa, pra que o público possa fazer a visitação? Dora Medeiros, nossa querida diretora do Museu do Piauí. Bom dia, Alexandre, bom dia. É um prazer retornar agora no seu programa. Aqui nós temos um pouquinho de dificuldade na transmissão, viu, Alexandre? Você vê aqui, tem também a questão do som, muito logo lá fora, né, dos camelôs, mas é um prazer muito grande, e a gente vai fazer o tudo possível pra ficar até o final do programa, viu? Obrigada pelo convite. Então, qual é a programação dessa semana dos museus aí no Museu do Piauí? Bom, nós iniciamos a nossa programação no dia 18 de maio, né, que foi o dia internacional dos museus, nós estamos participando pela 20ª edição da Semana Nacional de Museus, tá? E nós iniciamos a programação com o Vox Populi, com a apresentação lindíssima na escadaria do museu, acho que vocês acompanharam aí na mídia, foi bem divulgada, tá? E inauguramos um projeto muito interessante, que é o projeto intitulado Rádio Museu. Você tem a oportunidade de ouvir músicas lindas, assim, é correndo a lei da janela do Museu do Piauí. No primeiro dia, nós apresentamos apenas músicas de artistas piauienses, né? Muito legal mesmo. E vai continuar esse projeto, tá? Também na quarta-feira, quando nós encerramos aqui a programação. Além de uma exposição linda aqui da Dalva Santana, que vocês estão vendo aqui, pelo menos uma parte delas, nós podemos conferir também pessoalmente, no período de terça a sexta-feira, né? O dia inteiro aqui do museu, está à disposição aqui dos habitantes. E, bem que outras atividades, nós vamos ver também a culminância, né? do projeto da Alcântina, da Manu Sátio, né? Que ela vai ter uma exposição de pafietagem. Ela vai ser muita tarde, nós vamos ter a culminância com essa interação piscina, tá? Perfeito. Então, assim, o que eu é sempre assim, Alexandre, além da visitação normal, a feira, entendeu? A gente tem que estar aqui desenvolvendo alguma ação, a equidade cultural, conforme a atrair esse produto, né? Para o museu. E essa semana é a semana de comemorar, né? As casas... Mostrando a importância das casas, da preservação das casas, das casas de memória, o mundo inteiro comemora essa semana, tá? Perfeito. E o Brasil, essa semana nacional, é condenada pelo Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com os museus brasileiros. no Viauí, outros museus também, estão desenvolvendo as tentativas. E Dora... Para comemorar. Dora? Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria sobre alguns eventos lá do Museu Dom Avelar, uma palestra, mas daqui a pouquinho, e volto já com você, tá? O Tarso também está tentando entrar, a gente já conversa com ele daqui a pouco também, já volto com o Júnior, já volto com a nossa querida Artenilde, mas quero falar com o Cláudio Simone, também sobre a programação, da semana, todos os anos, com exceção dos dois anos de pandemia, que não pôde ser tão intenso, mas todos os anos, a gente acompanha, percebe que há uma programação muito bacana, não conta tudo, viu, Cláudia? Você vai ficar comigo o programa inteiro também, e eu quero que você vá contando em doses homeopáticas, mas o que a gente pode adiantar dessa semana, e dessas comemorações? Bom dia, Bom dia, Alexandra, bom dia a todos os convidados, Barthelius, um beijo no coração, Dora Medeiros também, maravilhosa, eu fui na abertura do museu, da programação, do Museu do Piauí, lindo mesmo, Vós Pópolis, na escadaria vermelha, nossa senhora, é um show! Então, assim, como eu te falei, né, Alexandra, muita coisa acontecendo na cidade, muita programação, uma melhor do que a outra, enfim, e nós aqui do Música para Todos, a gente sempre faz, todos os anos, no dia 22 de maio, que é o dia do aniversário do Música para Todos, né, então a partir do dia 22 de maio, a gente segue na programação, comemorando, nesse ano, os 23 anos do Música para Todos, né, então a gente sempre faz nessa mesma época, e agora a cidade está aí cheia de eventos, e isso é maravilhoso, para quem está querendo uma programação bacana, tem em todo lugar, e a nossa está aqui, tá, nós temos uma semana de grandes eventos, eu vou falar um pouquinho de cada um desses eventos, certo, e aí, assim, o que a gente traz de novidade, é essa homenagem ao maestro, Luiz Santos, né, então, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o samba da Velha Guarda, eu fui atrás dos sambistas que estão fazendo samba agora, para poder ver a raiz de cada um deles, né, e quando eu estava estudando sobre Bete Moreno, sobre Vinalise, entre tantos outros, eu me deparei com a história do pai da Bete Moreno, né, que é justamente o maestro Luiz Santos, que também é o pai do maestro Luciano Santos, né, que está na nossa programação, vai trazer uma palestra, que vai falar sobre a vida, e sobre o centenário, desse grande maestro Luiz Santos, e o aniversário do maestro Luiz Santos, é justamente no dia 23 de maio, Então, quando eu estava estudando, eu vi essa coincidência, eu entrei em contato com o Luciano Santos, e disse, Luciano, a gente está querendo fazer essa homenagem para o seu pai, e ele ficou maravilhado, né, seu Luiz Sá, que é o nosso coordenador geral também, abraçou essa ideia com unha vivente, porque é a primeira vez que a gente está fazendo alguma homenagem, né, Muito bom. É a primeira vez que a gente está homenageando esse maestro, e não ajusta a homenagem. Muito bom, muito bom. Já volto com você, a partir de agora, já que estamos todos apresentados, os que estamos nesse momento aqui, podem se meter na conversa dos outros, e trocar ideias, e fazer perguntas, enfim, tá, antes da gente dar continuidade ao nosso papo, eu quero aproveitar o gancho do museu, o Júnior Marques aí, que está representando, obviamente que o Grupo Humanitas de Teatro, mas hoje atua em duas instituições, que a gente vai falar daqui a pouco delas, né, que é o Senac, e o Teatro Lá de Timon, né, e aí tem um assunto que é muito importante, para todos que fazem arte hoje, né, que é a questão da acessibilidade, e aí eu trago para vocês, nesse momento, uma matéria, que o Chico Costa, que é cego, é apresentador aqui da TV Assembleia, então ele esteve no Museu Dom Avelar, proferindo uma palestra justamente, sobre essa temática tão importante, vamos conferir. Ele estava lá, todo elegante, Chico Costa, trouxe, durante a condução do momento, os desafios no dia a dia, de quem possui algum tipo de deficiência, a bandeira da acessibilidade, foi levantada pelo comunicador, tanto para o público presente, quanto para os que assistiam, a live de transmissão da palestra. Ninguém chega a lugar nenhum, se não tiver acesso, as pessoas com deficiência, eles têm um pouco, ou de dificuldade, as dificuldades são bem maiores, para nós, pessoas com deficiência, do que para os ditos normais, então, o que a gente está querendo? A gente está querendo provar, e comprovar, que a acessibilidade, não é apenas a construção, de uma rampa, de um piso tátil, ela evolui, ela vai além, ela vai da comunicação, a educação, que é o ponto primordial, começa lá pela educação, quando você tem a sala, que facilita, a entrada de qualquer aluno, quando você tem, a internet, disponibilizando, o acesso, para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, isso facilita, isso sim, a acessibilidade. A palestra, aconteceu no Museu Dom Avelar, no bairro Cristo Rei, que tem como um de seus lemas, se tornar, um espaço, acessível, para todos os públicos. A acessibilidade, é um dos eixos, que o Museu Dom Avelar, foca, então, nós temos como meta, tornar, o nosso museu, acessível, a todo e qualquer deficiência, ou não, mas para todos, que o museu, seja acessível a todos, e a gente procura, desenvolver alguns temas, também, que façam a reflexão, sobre isso, que é muito importante, essa questão da acessibilidade, comunicacional, atitudinal, que é a atitude nossa, aqui, enquanto, pessoas que trabalham, no museu, para estar aptos, a receber, qualquer pessoa, e com qualquer tipo, de deficiência. A palestra, agradou, e tocou a todos, porque Chico Costa, assim como o nome, do programa dele, aqui na TV Assembleia, sugere, falou, do que vive, ouve, e sente, sendo uma pessoa cega. Eu posso dizer, que sou um cidadão, privilegiado, porque, estou aqui, representando uma categoria, categoria de pessoas, com deficiência, especificamente, uma categoria, de pessoas cegas, sou educador, e sou profissional, da comunicação, isso para mim, acima de tudo, muita responsabilidade, e quando a gente, encara uma responsabilidade, como essa, nós temos que tentar fazer, aquilo que há de melhor, para que as pessoas, não se decepcionem, com aquilo que a gente, está fazendo. E provando, que talento, vai além das deficiências, a palestra, deve ser os momentos, de música, com o seu Francisco, um sanfoneiro, de mão cheia. Olha, sempre arte, né? Eu passo logo para você, viu, Júnior? A importância da acessibilidade, e veja bem, o casal, que você representa, você e Vitorino, na peça, também precisam, né, da acessibilidade, mesmo não sendo, é, pessoa com deficiência, não é verdade? Alexandre, eu ouvi bem pouco, tá, também, eu estou passando, eu estou passando, para você comentar, sobre essa questão, da acessibilidade, você está ouvindo melhorzinho, agora? Melhorou? Então, e que até mesmo, na peça 17 minutos, a gente começa a pensar, sobre o quanto é importante, até para as pessoas idosas, que não tem, nenhuma deficiência, né, não é uma pessoa com deficiência, como também, elas precisam, dessa acessibilidade, muito presente. Sim, sim, eu acho, que todo e qualquer tipo de arte, né, Alexandre, assim, a gente pensou nisso, em determinado tempo, numa temporada das Sete Irmãs, a gente trouxe a tradução, para a Língua Brasileira de Sinais, eu acho que a acessibilidade, tem que dizer respeito, também a isso, contemplar essas pessoas, que às vezes, deixam de ir ao teatro, por conta disso, que você falava aí, sobre essa minha representatividade, aqui, enquanto coordenador de artes, do SENAC, e aqui, eu tenho sempre buscado, fazer com que os meninos, estejam, com essa atividade, tornando acessível, também, a arte, sabe, assim, a gente tem um curso técnico, em Libras aqui, e assim, eu sempre estou levando os meninos, para que eles façam isso, eles estiveram presentes, na Batalha do Genipapo, com eles que traduziram, a Batalha do Genipapo, eles estiveram presentes, em diversas atividades culturais, para que, esse produto artístico, ele chegue, cada vez, mais longe, 17 minutos em especial, ele trata, como você falou, e nós já falamos diversas vezes aqui, desse recorte da vida, desse momento da vida, desse fim de vida, pelo menos no espetáculo, e aí, assim, quando eu falo que todo mundo se identifica, também, pelo fato, das memórias afetivas, sabe, assim, quando as pessoas chegam para mim, eu lembrei do meu avô, meu avô é desse jeito, então, memórias afetivas, são acionadas, são vindas à tona, sabe, e eu acho, sim, importantíssimo, levar todo e qualquer produto de arte, para todo e qualquer tipo, todo e qualquer pessoa, na verdade, tipo é ótimo, né, todo e qualquer pessoa. É uma empolgação, para falar, eu volto já com a Artenita, mas quero falar com a Cláudia, Cláudia, no próprio projeto Música para Todos, é como a gente vai, a gente vai abordando vários pontos, que vão surgindo, tem atividades que são voltadas, para pessoas com deficiência, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer diversas pessoas cegas, né, também, ou com deficiência física, e que tem a oportunidade de poder participar do projeto, na verdade. Sem dúvida, Alexandra, aqui, é a filosofia, que eu já falei, sempre falo, e gosto de ressaltar, que é a música para todos, né, e nesse para todos, normalmente, a gente recebe aqui, pessoas com síndrome de Down, com déficit de aprendizado, pessoas cegas, que eu sempre digo que, que são ouvidos absolutos para a música, né, não se fala mais pessoas cegas, se fala, é, deficientes auditivos, deficientes visuais, e esses alunos, eles são realmente muito dedicados, e eu acho, assim, sempre maravilhoso ressaltar, que muitos deles, a mãe vem, acompanha, ficam aqui nos corredores, esperando o filho, né, e isso é muito lindo, essa, esse trabalho que a gente tem, para incluir, sabe, as pessoas, é, que precisam realmente, desse cuidado especial, né, não é fácil, não é fácil mesmo, mas, a gente tem esse olhar carinhoso, é, de inclusão, aqui no Música para Todos também, né. Olha, já prossigo o meu papo, gente, mas eu vou, eu vou pedir para a Algemira, gente, a Algemira que acabou de chegar com a gente aí, a Algemira de Macedo, professora, doutora, da UESP, da UEMA, e ela vai dar um, um recado bem rápido, porque a agenda dela está agoniada hoje, eu falei, não, não tem condição, né, porque o programa só vai ter de novo na outra sexta, e aí como é que a gente vai dar essa agenda tão maravilhosa, né, então, você vai aparecer assim, nem que seja um pouquinho, né, e é sobre o Salém, que é o Salão de Letras da Mulher, que acontece na próxima semana, aqui em Teresina, e tem essa parceria também com a universidade, né, eu queria que você falasse para a gente, Algemira, primeiro bem-vinda, bom dia para você, e qual que é a importância desse evento, para a nossa realidade hoje? Primeiro, bom dia a todas, né, e a todos, dizer que desde, eu cheguei no início, estava tentando me conectar pelo computador, não deu certo, e para resolver, entrei pelo celular, então, cumprimento a todas, na pessoa da, nessa jornalista maravilhosa, que tem incentivo bastante a cultura, Alessandra, parabéns pelo trabalho que você tem feito, em prol da cultura, e assim, é um prazer, estar aqui divulgando, essa parceria, que nós, da Universidade Estadual, através do mestrado, do NELIP, a gente vem, com a, fazendo, com a Vanguard, edições, através da escritora, e a produtora, a Marley de Lins, que é assim, é uma, dispensa a palavra na cultura, e na produção literária, do Piauí, então, através dessas emendas parlamentares, nós estamos, a Marley de Feito, convite, à Universidade, e nós abraçamos a ideia, para participar, como integrante, do Salém, que é o primeiro salão de letras, da mulher, como a gente já organiza, um evento, que trata, e temos uma temática, relacionada, no programa, em pós-graduação, de sempre estar incentivando, as publicações, de escritoras, então, nada mais, é oportuno, de que nesse momento, a gente fazer, essa feira, de mulheres, e não só uma feira, mas também um colóquio, onde nós vamos, é, homenagear, a primeira escritora, afrodescendente brasileira, Maria Firmina dos Ex, uma maranhense, nordestina, que publicou sua obra, em 1859, e esse ano, nós comemoramos, o bicentenário, então, nós estamos convidando, homenageando, nessa edição, Cristiano Sobral, o escritorado, de ascendente, a professora Maria Sueli Boz, e a Luísa Amélia Marques, né, nossa bailarina, negra, mulher, guerreira, né, doutoranda, agora, na dança, talvez, teremos a primeira doutora, em dança, do Piauí, que ensaia do Brasil, então, nós temos, é, uma programação, rica, em palestras, em mesa redonda, não dá para ler aqui, mas está na, na, tem uma página, que depois eu posso deixar o link, e vamos ter, também, é, exposições, a parte cultural, começa dia 24, às 18 horas, no salão, do Clube dos Diários, ali, as palestras no auditório, e a parte cultural, a Cláudia Simone, que é uma das estrelas, também, está aqui com a gente, né, vai apelhantar, e em seguida, no dia 27, nós também, não deixaríamos de fora, que agora, dia 17, comemoramos, né, o Dia Internacional, da, 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 da LGT, fobia, então, assim, LGT, LGBTQI+, LGBTQI+, então, a gente, aproveitou esse momento, também, para, para chamar a atenção, para o protagonismo, né, das, e publicar também, fazer uma feira, não é, da diversidade, publicando também esses livros, né, o que se vem discutindo nas universidades, como forma, também, de dar importância, e de protagonizar, e divulgar, não é, de forma acadêmica, e cultural, e quem sabe, assim, não acabar com tanta, assimetria de gênero existente, não é, e tantas, homofobias, e, e, lesbiofobia, e todas as, as questões, é, que nós, herdamos desse, patriarcado, é, colonial, que nós temos, daí, porque, nosso título, nosso salém, né, nós, batemos na tecla, de literatura, e até a colonialidade, discursos interseccionais, olha, eu fui rápida, porque eu sei que você vai ficar, só esse tempinho, a gente ainda vai contar com o Júnior, nos próximos 10 minutos, do outro bloco, e depois a gente vai continuar, conversando, com a Artenilde, né, com a nossa querida Dora, e com a nossa querida Cláudia, Simone, que vão permanecer, com a gente aqui, e a gente vai falar muito, desse evento do Afoxá, vamos falar muito, dessa comemoração aí, do Música para Todos, e também, destrinchar a programação, do Museu do Piauí, tá certo? Mas antes disso, a gente vai correndo, aqui para o intervalo, e eu queria só te agradecer, viu, a Algemira, desejar boa sorte, demais nesse evento, a gente ainda vai conversar muito, em outras oportunidades, tá bom? Um abraço para a gente. Alexandre, eu queria, eu queria, eu queria falar um pouquinho com a Algemira, é porque Cláudia, a gente tem que, a gente tem que dar um recadinho para a Algemira, a gente precisa ir para o intervalo, por causa do tempo, voltar novamente, tá bom? Notícias boas, da cultura do Piauí. Quando voltar, você prossegue, Cláudia, a gente vai rapidinho para o intervalo, volta já. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é Cristiane Sobral, eu sou carioca, escritora, atriz, diretora de teatro, e eu vou estar com vocês no Salém, em Teresina. Quero convidar vocês, venham participar desse evento, conhecer um pouco mais sobre a literatura, feita por mulheres, feita por mulheres negras, vamos aprender mais sobre a história do nosso país, espero vocês, esse evento está fantástico, tenho certeza que vai ser incrível, essa oportunidade de encontro. Vamos juntos, um beijo, e até lá. A informação não para, acesse www.al.pi.lec.br.tv e fique em dia com notícias importantes para você, nova plataforma muito mais intuitiva, você pode navegar à vontade, e mais, link para assistir ao vivo a TV Assembleia, www.al.pi.leg.br.tv TV Assembleia, feita para a gente, é o que liga. Pauta cultural de volta aqui pela TV Assembleia, claro que eu continuo conversando aqui com os meus convidados, nesta sexta-feira, dia 20 de maio, né, Cláudia, você ia falar no bloco anterior, deixando um recado para a Algemir, é isso? Sim, é verdade, eu quero parabenizar a Algemir Amacedo, e também a Marley de Lins, pelo Salém, né, gente? Claro, claro. Que é o Salão do Livro da Mulher. Eu acho que nada mais justo, tendo em vista que, tanto a Algemir Amacedo, como o Marley de Lins, como também a professora Olivia, elas três fizeram a primeira pesquisa sobre a história das escritoras mulheres do Piauí, né, um livro muito importante, que chama Antologia de Escritoras Piauienses, né, desde, a pesquisa foi desde o século XIX até a contemporaneidade, né, e isso, assim, é um livro histórico, que eu acho que, a partir dessa pesquisa, tudo isso já antevia esse Salão, né, então, nada mais justo do que a Marley de e a Algemir estarem à frente do Salém, né, uma programação maravilhosa, mas eu tenho que puxar a sardinha aqui para a programação dos 23 anos do Música para Todos, né, e dizer que, dentro da programação do Música para Todos, nós também vamos ter um bate-papo literário com vários escritores, eu quero citar Francisco Miguel de Moura, um grande poeta, com 88 anos de idade, vai estar com a gente, Elmar Carvalho, Isis Baião, Vinícius Bandeira, Marina Campelo, Luísa Cantanede, que é, vai estar também no Salém, mas ela é presidente da Academia Fialiense de Poesia, inclusive, a Alexandra faz parte dessa academia, e eu também. Verdade, e Cláudia? Sim, estamos bem representadas, sim, querida, e o Wilson Sarayne, e aí, vai ser sucesso, eu queria falar nesse momento, vamos concluir, tá, e depois eu falo com o restante da programação. Com certeza, eu vou só voltar aqui com o Júlio, viu, Artenilde, e nossa querida Dora, tá, porque ele vai seguir uma aula, já, já, uma programação de aula, eu roubei o Júlio da sala de aula, vocês não têm noção, né, e esse lance das viagens, das caravanas, das possibilidades de ir a mais lugares, né, e de fazer com que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês, eu creio que seja algo, de uma sensação inigualável, né, qual seria, por exemplo, o ponto mais positivo dessa caravana, dos 17 minutos antes de você? Pois é, Alexandre, a gente já esteve em outros lugares, né, em outros lugares fora do Piauí, com espetáculo, com tantos outros espetáculos, o bacana dessa caravana é que foi circular pelo Piauí, né, em cidades, por exemplo, que não tem um teatro, por exemplo, Capimcubo, que é a zona rural de Elésbão Veloso, não tinha um teatro, a gente fez uma espécie de clube lá, em que eles, né, se reúnem e tudo, e a população em peso foi, sabe, assim, e é bem bacana, porque termina o espetáculo, não, vamos jantar aqui na minha casa, vamos fazer um lanche aqui na minha casa, então, acho que o bacana, especificamente, da caravana, 17 minutos, dessa caravana, foi circular pelo Piauí, porque o 17 já teve ir em Curitiba, já teve ir no Rio de Janeiro? Isso é muito bom, isso é muito bom, né, você circular dentro do seu lugar, porque a gente sabe que vocês são detentores de diversos prêmios, aliás, para tudo quanto é lugar que vocês vão, volto já com você, tá, Artenilde, tá hidratando, né, tomando uma aguinha, né, falhou para mim, Alessandra, por favor, não, eu estou dizendo que você está se hidratando aí, tomando uma aguinha, isso é muito, muito bem-vindo, aliás, Nesse calor, então, olha, deixa eu te falar, a programação do grupo Afoxá, é dia 22, não é isso? Dia 22 agora, domingo. Dia 22, no Teatro 4 de Setembro, a partir das 16h30, é a primeira amostra de cultura afro, a gente está chamando cultural, eu tenho mania de chamar de cultura, né, porque o nome do Afoxá é de cultura, mas a primeira amostra cultural, Afoxá, e aí no primeiro momento, era só o grupo que ia apresentar o nosso espetáculo, depois a gente percebeu que a gente não consegue estar fazendo as coisas só, e aí então, para outras, outras, outras produções, né, que nós temos muitas produções, muita gente nova fazendo coisas voltadas para a cultura afro referenciada, melhor dizer, fundamentada, né, a fundamentação afro, porque tem muita gente fazendo cultura preta, mas o fundamento, sem conhecer esse fundamento, né, e a gente traz nessa amostra exatamente pessoas, porque na verdade são dois solos, e o Afoxá que vai estar com um trabalho coletivo, e os dois solos têm uma base, um fundamento afrodescendente, né, afro referenciado, afro identitário, e aí, é um embrião ainda, mas a intenção da gente é dar continuidade, que venha a segunda, a vigésima, né, e que depois outras pessoas deem continuidade, que é sempre importante esses, esses marcos, né, esses passos que marquem as presenças, em especial quando se fala de acessibilidade, que eu achei muito interessante, quando a gente traz acessibilidade, que aqui também a gente está falando de acessibilidade social, né, a gente fala de atividade física, geográfica, e também social, deixa eu dar uma palavrinha com a Dora, a Dora está ali, cadê, eu não estou vendo, agora sim, acho que ela saiu da minha tela aqui, Dora? Oi, Dora, tudo bom? Quantas telas a gente tem aí no Museu da Dalva Santana, nessa exposição maravilhosa, que integra a Semana dos Museus? O teu áudio, por favor, tem que ligar o microfone. Oi, pronto. Oi? Ok? Pronto, perfeitamente. Ok? Perfeito. Está ouvindo? Sim, sim. Não? Está ouvindo, Alexandre? Perfeito. Ok, gente, desculpa, realmente a transição não está boa hoje aqui, tá? É, mas assim, a discussão da Dalva está linda, ela foi aberta no dia 18 de maio, no Dia Internacional dos Museus, e vai permanecer até o dia 10 de junho. Então, quem não veio ainda ao museu, além de visitar o arcego, que é maravilhoso, que data da pré-história, até o momento, até a contemporaneidade, você também vai ter a oportunidade de ficar visitando exposições de curta duração. A galeria do museu, ela está muito requisitada, a gente está com várias exposições já agendadas até o semestre, e essa exposição da Dalva, ela é linda. Eu acho até que a gente vai mostrar um pouquinho aqui, tá? Por favor. Olha só, Júnior, Cláudia, Artenilde. Ela vai mostrar para a gente a exposição. Mostra aí rapidinho. Olha que lindo, gente. Olha, Júnior, maravilha. Cláudia, Artenilde, público de casa, muito bacana, viu, Dora? Parabéns por receber também essa exposição, porque é importante a gente parabenizar o artista, sim, parabenizar a produção de arte, mas parabenizar também a instituição, porque a instituição, ela se prepara, né, de certo modo, e fica bem à disposição para receber um trabalho como esse. Né? Né, Alexandra? Assim, você dinamiza mais a casa, porque os museus hoje, eles são mais vivos, dinâmicos, e, assim, a gente, é uma forma da gente atrair o público para cá, para sempre as pessoas encontraram uma novidade aqui, né? Você vê uma série longa duração, né? Que, inclusive, ele foi, foi em 2017, ele passou por uma, um projeto museográfico, interessante, Paulo Vasconcelos, e, além disso, você também está visitando exposições de curta duração, os artistas, principalmente os artistas piauienses, eles têm mais essa oportunidade, esse espaço, né, que é gratuito, inclusive, para os artistas, e os piauienses, né, de modo geral, têm essa oportunidade, ele está conhecendo mais a sua arte, né, a sua cultura. Então, a semana, o museu, ele tem um calendário de eventos, durante o ano e o ano, né, e essas atividades, elas são fundamentais, né, para a gente dinamizar a casa, porque os museus hoje, eles são espaços vivos, né, dinâmicos, e, assim, a gente sempre está convidado, tá, Alexandre? A gente aproveita para convidar a comunidade em geral, nessa semana, que tem um projeto coordenado pelo Programa Educativo, o professor James Magno, que é o Rádio Museu. Alexandre, é um projeto muito legal, sabe, assim, que encanta mesmo, sabe, a gente precisa, nesse momento, assim, que o mundo está vivendo, a gente está saindo aí, praticamente, da pandemia, mas já começam outras pandemias também, né, então, a gente precisa alimentar o espírito, a gente precisa, então, você vai passando aqui no museu, você vai ouvindo, né, as músicas, vai ouvindo música das, ecoando ali das janelas do museu, aquelas músicas lindas, de artistas de Piauí, ontem foi só samba, né, olha que maravilha, foi apenas só um, adora, genuíno, também de Piauí, na quarta-feira, a gente vai até estar aqui, apresentando música da Cláudia Simone, do Wagner Ribeiro, né, a gente, até do próprio João Cláudio Moreira, do pessoal do Vale do Até, e aí, assim, essa turma mesmo aqui do Piauí, que faz um trabalho lindo também, na música, não só na música, como todos os segmentos da cultura, e nas manifestações culturais também, a gente falava aí do Grupo Afoxá, a gente já vai voltar com o Artenino falando também, já quero também aproveitar, para me despedir do Júnior, mas, Júnior, o 17 ainda não foi lá para o museu, não, né? eu não ouviu, porque eu não ouviu, o 17 minutos, que é a peça, da qual a gente está falando hoje, ainda não foi lá para o museu, né? Não, ainda não foi, não, ainda não foi lá para o museu, ainda não. Vamos trazer, né, Júnior? Vamos trazer, vamos, Dora, vamos combinar aí, para a gente levar. Muito bom. Pois é, mas, também, assim, a gente está prestes, você falou também, que eu sou responsável pelo Manitas, grupo de teatro, né? Oi? Pode ficar à vontade, estou ouvindo aqui. Ah, como você falava, que eu também sou responsável pelo Manitas, grupo de teatro, esse ano o Manitas comemora 22 anos, então depois eu vou voltar aqui para a gente falar sobre a programação de aniversário, mas começa em Teresina, né? Começa agora em junho em Teresina, com o Soldado é Florista, depois tem a Sete Irmãs, depois tem a estreia de um espetáculo chamado Quem Me Viveríssimo, e aí depois, no segundo semestre, a gente continua essa programação no Teatro em Timon, que a previsão de nós recebermos essa casa que tanto a gente sonha é agora no segundo semestre, então aí a programação migra para Timon no segundo semestre, mas depois eu volto aqui para falar sobre isso. É sempre um prazer estar aqui no Pauta Cultural, Alexandre, e hoje dividindo aqui a tela com mulheres tão importantes para a cultura piauiense, como a Artemilde, a Cláudia, a Dora, é muito importante a presença dessas mulheres no Piauí, e eu me sinto muito honrado em dividir hoje esse programa com elas, é um prazer estar aqui, e claro, comandado por você, que tem aí difundido a cultura, sempre com muito vigor, sempre com muita força, sempre com muito zelo e cuidado, é um prazer estar no Pauta Cultural, Alexandre. Olha, eu queria falar com o Juninho, o Juninho Marques, posso falar aqui com ele? Alexandre, posso falar com o Juninho? fique à vontade. Então, Juninho, a gente sabe que você é um artista multi, você está sempre fazendo coisas inovadoras, e é diretor de teatro, enfim, apresentador, ator, cantor, enfim, faz de tudo, né? Mas foi justamente nessa peça, 17 minutos antes de você, quando eu te vi com o Vitorino, naquela, naquele, no quintal da Lara e Salles, vocês foram apresentar. Da Lara, sim. Isso, então, aquilo ali, eu acho que é porque eu estava tão próxima ali do palco, sabe? Eu senti uma emoção diferenciada, e a partir dali, eu te vi como, realmente, um apor grandioso, tá? Então, essa peça vale a pena levar o Piauí inteiro, parabéns, e parabéns pelo seu trabalho, à frente da cultura de Timon, viu? Você está com tudo, meu caro. Beijo. Um beijo, Cláudia, você também é admirável, meu amor. Júlio, manda um abraço para o Vitorino também, tá bom? Tá bom, manda sim. Beijão, pode desconectar, fica à vontade, boa aula para você, sucesso, mais uma vez aí, te desejamos, tá bom? Beijão. Vou continuar o papo com as nossas queridas aqui. Artenildes, então, oi, tá me escutando direitinho? A programação de domingo, ela começa às 16h30, ela é uma programação gratuita, ela é uma programação híbrida, paga, como é que vai funcionar? Desta vez, nós vamos estar cobrando ingressos, sim, as nossas atividades normalmente, é realmente grátis, né, mas dessa vez a gente está pensando também nessa acessibilidade política e econômica, né, que é necessário para todas, a cultura como um todo, e a cultura afro também precisa, os artistas pretos também precisam desse retorno com qualquer um outro artista. E aí, em uma parceria com a Secult, nós conseguimos que a Secult liberasse a taxa, né, do teatro, porque a gente ainda está construindo um público, a proposta da gente é que a gente consiga chegar pelo menos a 100 pessoas para levar para aquele teatro, mas a gente sabe que o nosso público tem dificuldade, inclusive acessibilidade via o transporte coletivo a chegar ao centro em um domingo à tarde. Então, tem todas essas reflexões que a gente faz ao público da periferia, que depende de ônibus, e que nós sabemos como é que está o estado de atendimento, né, desse sistema público, e parece que não vai melhorar, quer dizer, é uma atividade, a nossa sempre é uma atividade política, um acesso político, o Afoxá sempre está trabalhando nessa média de ação. E aí, é 20 reais, nós estamos vendendo os ingressos via Pix, está sendo divulgado nas nossas redes, no Instagram e no Facebook, mas também no dia nós teremos lá uma maquininha, né, para, vai ser vendido tanto no dinheiro, também nós teremos uma maquininha para débito e crédito, que é criando todas as possibilidades aí, de acesso nesse sentido. É, e aí então nós vamos estar, o Grupo Afoxá com o Daime Licença, o Volta ao Mundo com a Aline Guimarães, e, aliás, com a Samara Camila, e Memória d'água com a Aline Guimarães, né, são todas artistas, multiartistas, né, que escrevem também, que escrevem a partir do desenho, inclusive, né, são artistas da oralidade, que bom, diversa, que bom, já volto aí com você, já volto também com Dora, mas queria saber de Cláudia, no primeiro bloco, você falou bastante a respeito da, de alguma junção, né, de atividades que, que o, que vão acontecer durante essa semana, e a gente deu uma complementação desse bloco, mas eu queria que você reforçasse para mim, que tipos de atividades, nós vamos ter nessa semana, já que a semana, apesar de que a gente fala assim, nossa, música para todos e tal, a gente pensa só na parte musical, mas não é, vocês sempre trazem outros elementos de cultura, para fazer uma soma bacana. Verdade, Alexandra, verdade, a gente sempre procura trazer várias linguagens artísticas, né, eu falei por enquanto, só do baixo papo literário, citei os autores que vão estar aqui com a gente, e queria dizer que a gente inicia a programação, no dia 22, com uma missa, né, já que aqui nós estamos no Instituto Cultural Santa Rita, e dia 22 é o dia de Santa Rita, às 9 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora do Amparo, estaremos com uma missa, e vai ser transmitido, toda a programação vai ser transmitida através de live, e é gratuita. Às 18h30 nós vamos ter a palestra musical com o maestro Luciano Santos, filho do maestro Luiz Santos, que está completando o seu centenário, e é o homenageado da semana que comemora os 23 anos do Música para Todos, a palestra vai ter como tema Maestro Luiz Santos, 100 anos de música, e além da palestra, o Luciano vai tocar, e tem como seus convidados, o João Cláudio, a Soraya Castelo Branco, a Bete Moreno, a Gislene Daniele, a Virna Lise, então assim, grandes estrelas da música vão estar aqui nesse dia, no domingo, às 18h30, na Sala Agostinho Pinto. Muito bom. E aí, depois desse evento, tem a abertura da exposição, e eu queria fazer um parênteses e dizer que a gente vai receber uma exposição contando toda a vida do maestro Luiz Santos, fotos dele, quando ele serviu o exército, quando ele foi na polícia militar, ele realmente fez um diferencial, porque ele criou várias bandas, não só em Teresina, mas em todo o estado do Piauí, e a gente vai trazer todo esse histórico, com um acervo, que o Luciano Santos é o curador, e a gente vai estar com essa exposição, e também a exposição de olhos sobre tela, de vários quadros, eu quero chamar aqui a atenção. Oi, eu vou interromper você de novo, mulher, você trabalha em televisão também, você sabe como é que é, a gente, quando tem que ir para o intervalo, tem que ir mesmo, já vou voltar com vocês conversando, e a gente vai sair, a gente vai continuar conversando sobre essa exposição, que conta a vida e a obra do maestro, vamos voltar conversando com a nossa querida Dora, e também a Artenildes, mas antes de ir para o intervalo, já colando aí, eu chamo um quadro, que a gente tem aqui no programa, que é o Pauta, uma Pauta para o Pauta, com os alunos da Universidade Federal do Piauí, nessa primeira leva de temporada, e dessa vez a gente traz uma matéria, que eles produziram, gente, ressaltando que é tudo pelo celular, tá? Eles falam sobre cebos literários, no centro de Teresina, a história do seu dentinho, então vamos conferir. em meio ao movimentado centro da capital do Piauí, podemos encontrar aconchego onde menos esperamos, aqui nos chamados cebos literários, que compõem parte da antiga cultura piauiense, quem se aventura, é recebido com muito além de somente livros à venda, como histórias de superação, daqueles que estão neste comércio, há tanto tempo. O seu dentinho contou para a gente um pouco de sua trajetória, e como as idas ao antigo Cine Rex, localizado no centro de Teresina, influenciou a criação do famoso cebo literário. É nos arredores da Praça Pedro II que nos encontramos com Antônio de Pádua, ou mais conhecido como seu dentinho, que nos conta histórias muito além do que os cebos literários. Eu comecei indo para a praça, assistir meus filmes, trocar as revistas e livros. Para mim, minha mãe lia, que ela era uma tremenda devoradora de livros. Ela lia muito. E então, fiquei acostumado, porque chegava aqui com uma revista, vendia uma revista e usava para me comprar duas. Trocava duas por uma. Aí, isso foi continuando minha vida e terminei ficando aqui. Muitas pessoas, eram muitas meninas aqui, saíram, só ficam só duas pessoas aqui, eu e o Joel. O Joel agora foi embora. Então, eu sou o último, nos anos 60, e ficamos aqui. O amor de Antônio de Pádua pelos livros começou cedo, e tendo como inspiração sua mãe. O apelido, no qual é conhecido e usado em seu estabelecimento, surgiu de forma inusitada, e é usado até por familiares, que só o chamam de seu dentinho. O meu apelido de dentinho é porque aqui trabalhava no nosso meio, um menino. O apelido dele era, o nome dele era Dulinho. Mas ele era denturso, não dava para cobrir os dentes, sabe, o seu lado dele. Aí, eu comecei a chamar ele de dentinho. Aí, eu chegava, dentinho, vem cá, dentinho. Aí, diz, não, dentinho, diz o que é que tu quer. Era assim, desse jeito. E terminou eu ficando com o apelido. E ele foi embora, e eu fiquei aqui sendo dentinho. Até minha família só me chamou os dentinhos. O conversante também nos conta sobre as expectativas e os sonhos que possui em relação ao seu sebo literário, que carrega mais de 60 anos de história. Porque sonhar, né? Sonhar, agora conseguiria, é difícil, mas eu tenho esperança possível. Tenho vontade de um dia pegar um ponto maior e fazer do lado o sebo, do outro lado, uma área de lazer, uma sala que o que a gente pudesse para fazer isso. Para o cliente chegar, enquanto a esposa escolheu a revista, ele ficar sentado, tomar um cafezinho. Se estivesse com as crianças, ficar com as crianças. Porque muitas vezes, tem que ter senhora e cliente que demoram. Tanto bom que uma mulher. Demora muito a escolher. Ele lê muito, aí tem que sair procurando direitinho. E aqui é muito apertado. Então, tenho vontade de expandir. Agora só, com essa pandemia, o sonho fracassou um pouco, mas ele já chegou lá. Durante o período chuvou, o mosquito Aedes aegypti tem mais facilidade de procriação. E o número de casos de dengue, chikungunya e zika ficam alarmantes. O controle mais eficaz é remover ou eliminar os criadouros e focos do mosquito. Qualquer coisa que acumule água tem que ser removida. As ações mais efetivas contra o mosquito são Colocar areia nos vasos de plantas. Guardar pneus em locais corretos. Deixar garrafas viradas para baixo. E amarrar bem os sacos de lixo. Se tiver algo que você não consiga remover sozinho, entre em contato com a unidade de saúde mais próxima. E atenção aos sintomas mais comuns. Dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores no corpo ou nas articulações, febre e manchas vermelhas na pele. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, a prevenção é a melhor estratégia para evitar a dengue, chikungunya e a zika. Uma TV feita para a gente. TV Assembleia liga você à saúde. Voltando então aqui ao nosso papo, agora conosco a Artenilde Silva, Grupa Fochá, Cláudia Simone representando música para todos. Eu volto contigo, Artenilde, no sentido de te perguntar que quando você fala na divulgação desse evento, que é um projeto embrionário, é com a intenção, óbvio, de dar continuidade nos próximos anos, até porque essa reverberação da cultura, ela precisa prosseguir de algum modo. Sim, é sobre isso. O Grupo Afochá está completando agora 27 anos. neste ano. Em julho vamos comemorar 20 anos de CNPJ, né? E aí, então, a intenção da gente é intensificarmos nesses três anos, onde, de preparação para os 30 anos do Afochá, e estar trazendo com mais frequência discussões palpáveis em relação à política, né? De acesso, de acessibilidade. Que eu achei muito conectado, né? Quando traz o programa lá com o Chico Costa falando de acessibilidade. Eu achei muito conectado isso. E aí, então, dentro dessa nossa proposta de programação durante esses três anos, está a continuidade da amostra e também as conferências de dança e também audiências públicas voltadas para a questão da negritude. Que o Grupo Afochá, embora seja caracterizado como um grupo de dança, né? O Daime Licença vai retratar exatamente essa dinamicidade que o grupo tem. De ser um grupo de dança, mas que traz vários outros elementos. A música, a percussão, a reza, né? A benzição, né? E também esse arcabouço político que não tem como ser desconexo da vida, do dia a dia, do cotidiano, da população preta que ainda está em uma batalha imensa de conquista de espaço, né? Em todas as áreas. Em especial de não silenciamento. De poder dizer e ouvir e se conectar com as demais culturas, mas de uma forma igualitária. Sem deixar de ser diferente. Sem perder a sua forma específica de pensar, de criar, de inventar, né? E de se fazer parte em relação ao conhecimento que é um produtor de conhecimento, né? Como toda e qualquer cultura. A cultura preta também não é diferente. E aí, então, tem a ver com isso quando a gente chama de embrionário. Que ainda é um processo de gestão, né? Vamos passar aí muito tempo gestando. A nossa vida é gestar, na verdade. É muito interessante também estar aqui com mulheres. E ter também esse evento, né? Sobre a questão da criação da escrita de mulheres que tem um nome muito bonito, né? Salém. E aí, tem tudo a ver com esse processo que o Afoxar vem fazendo, que é um lugar matriarcal. A cultura preta é matriarcal. Embora o patriarcado, a partir da colonialidade, vai interferindo, né? Fazendo com que a gente se desvie de vez em quando dessas práticas, mas somos... O Afoxar, como um grupo de cultura, busca muito esse lugar patriarcal. E os dois, os três trabalhos que vão apresentar, além da Imelicença e o processo da Samara Camila e da Aline Guimarães, vai trazer esse elemento da mulher, da memória, né? Das mães, das avós. Tem toda uma relação com o que a gente está trazendo hoje aqui. E aí é incrível quando a Dora fala do museu, né? O museu também, em março, teve uma abertura belíssima com a exposição que homenageia as mulheres. E aí parece que esse ano a gente está muito atenta para esse lugar das mulheres, né? Dessa construção, dessa valorização, desse ouvir e desse dizer ser mulher. E nossa programação no Teatro quase setembro, a partir das quatro horas, quatro e meia da tarde, no teatro também tem um passeio lá dentro. Nós não vamos usar só o palco, nós também vamos usar outros espaços. A intenção é que essa amostra se torne um passeio ali no complexo do Teatro 4 de Setembro, onde se utilize a praça, utilize o coreto, utilize o palco do Clube dos Diários, abra as portas do... que as portas do teatro sejam abertas para passagem, que a gente possa passar de um espaço para o outro. E como um lugar mesmo de passagem, nos compreender nesse lugar de passagem. que cultura é essa que perpassa há tantos anos esse país e que muitas vezes ainda termina sendo invisibilizada. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você falando aí, eu me lembrei de uma situação que Cláudia Simone pode confirmar. Essa questão do passeio, ela é muito importante, porque ela faz com que as pessoas que normalmente não estão focadas naquele ambiente, naquele lugar, na energia daquele lugar, quando elas estão de passagem, elas possam ver com outros olhos. Então, o Projeto Música para Todos, por exemplo, vivencia muito isso. Toda vez que alguém vai, pela primeira vez, ou que faz tempo que não anda por lá, eu já vi isso, isso aconteceu comigo, já aconteceu com amigos meus, né, Cláudia? eles são convidados a vivenciar um tour pelo projeto inteiro, que é para ver como, como aquele projeto, ele vem se desdobrando ao longo de tantos anos, de tantos meses. Eu queria que você falasse disso, Cláudia, para a gente. Então, em primeiro lugar, eu quero saudar a Artenildes, porque realmente, a primeira mostra cultural, a Rochá, então, é legal demais que ela esteja aí, mais uma vez, achando essa bandeira poderosa. O Grupo a Rochá está de parabéns, porque está chamando para si essa responsabilidade, e tendo em vistas aí tudo o que ela já falou, realmente, essa valorização do centro, né, de Terezina, também é muito importante, e eu quero falar, particularmente, desses rituais de passagem, né, como a Artenildes falou, isso é muito importante. E, especificamente, aqui dentro do Música para Todos, nós transformamos a escola durante o evento, né, quando a gente está fazendo tanto o aniversário da escola, como também a Semana Santa Cecília, que é a Semana do Músico, nós trazemos para cá várias linguagens artísticas, né. Alexandra, ela falou muito bem, porque já foi nossa coordenadora aqui também, já apresentou o Música para Todos na TV, já foi aluna da escola, então, ela sabe muito bem como é que é a dinâmica aqui do Música para Todos, e a nossa filosofia de estarmos sempre abertos a todos, e dar essa acessibilidade, né, como eu já falei, nossa programação toda é gratuita, e também estaremos ao vivo nas lives, toda a programação vai ser através de lives, quem estiver ligadinho e não puder estar presente, liga na live, que vai estar acompanhando a programação. E eu queria continuar, Alexandra, sobre os pintores que vão estar com a gente, já abrindo um parêntese, falando, né, da Dalva Santana, que, poxa, durante a pandemia, ela criou muito, ela pintou demais, e agora está com a exposição simultânea, ela está simultaneamente no Museu do Piauí, com uma exposição belíssima, que é o Novo Amanhecer, né, e também está aqui no Musica para Todos com quadros lindíssimos, a música é muito vivenciada pela Dalva Santana, e quem vier aqui à escola vai perceber o tanto de instrumentos musicais na pintura dela, partituras, notas musicais, é, assim, uma viagem maravilhosa, né, a gente também vai receber o Pedro Vidal, com uma exposição dele que já passeou pelo interior do Piauí, em vários municípios, que é o sertão, né, então, logicamente, que a temática dele é o sertanejo, além de quadros, ele vai trazer objetos que remetam a essa realidade do sertanejo, né, potes, cabaços, enfim, várias, é, é, várias, é, objetos que trazem esse saudosismo, né, e essa realidade do que vive e o povo sertanejo. E a gente vai estar recebendo também uma artista do Chile, que é a Cíntia Priscila, né, ela está há pouco tempo no Brasil, e primeiro morou no sul do país, e agora veio com o marido para cá, para o Piauí, e, por coincidência, ele é professor de violino aqui do Música para Todos, e a gente vai estar recebendo essa pintura maravilhosa que vai trazer aqui as aquarelas, né, então, seguindo na programação, na terça-feira, nós vamos ter, ou melhor, perdão, na segunda-feira, nós vamos ter a Fátima Castelo Branco, né, conhecidíssima, cantora e compositora maravilhosa, ela vai trazer também vários convidados especiais, entre eles, a Eressê Santana, que é maravilhosa, que tem uma voz, assim, de pardal, é linda demais a voz do Eressê, e a Duda Di, né, que é uma das grandes revelações aí da música do nosso estado, que já faz música há muito tempo, fez parte daquele grupo Eita Piula, né, e agora está na sua carreira só com muito sucesso, abriu recentemente o show da Rita Ribeiro, então, um beijo, um beijo enorme para a Duda Di, que, na verdade, eu chamo, eu a chamo de Duda Linda, né, e vamos estar todos juntos, posso continuar ou você quer parar Eu quero chamar, Cláudia, eu quero chamar o vídeo, tem um vídeo aí, já volto conversando com vocês duas, tá, tem um vídeo dos 23 anos do Projeto Música para Todos, vamos conferir. Todos completa 23 anos para comemorar, vem aí, a 22ª Semana das Artes para Todos, de 22 a 28 de maio. O evento fará uma homenagem ao centenário do maestro Luiz Santos, com a palestra show de seu filho, Luciano Santos e convidados. O público contará com exposições, concertos, shows e bate-papo literário imperdíveis e totalmente gratuitos. Toda a programação vai acontecer na sede do Música para Todos. Só no dia 25, o show Cláudia Simone homenageia a velha guarda do samba do Piauí, com a abertura da Orquestra Jovem Música para Todos, será no Teatro 4 de setembro. Não deixe de prestigiar em nossa sede a 22ª Semana das Artes para Todos, ano Maestro Luiz Santos. Avenida Pedro Almeida, 145 São Cristóvão, Maiores Informações 3233 9506 ou no WhatsApp 988 580789 Muito bacana, viu? Show de bola. Já volto com vocês meninos para a gente já começar a se despedir, mas quero fazer uma referência. O Tarso Tapeti não conseguiu se conectar com a gente, ele está em Floriano e ele ia falar sobre o 17º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo Dois Sertões, mas a gente tem aí um, tem um, tem umas fotos aí, não tem, Jader? O evento, ele vai acontecer esse ano de forma online, gratuita, e vai seguir até o dia 31 de maio as inscrições, tá? As pessoas podem se inscrever, fica super fácil, você de repente não sabe como se inscrever, procura o grupo Scality, Scality Produções Cinematográficas, ou procura pelo César Crispim também no Instagram, fica super fácil, que ele vai te dar todas as informações necessárias para que você possa participar desse evento que realmente faz grande referência aí ao cinema e vídeo, né? Produzido aqui no estado do Piauí, realmente um evento que merece total destaque. aqui, ok? Voltando aqui, cadê Artenildes? Artenildes, deixa eu voltar com você, você já esteve aqui com a gente também, assim como Cláudia, no programa Cena Aberta, sabe que as portas estão sempre abertas para vocês, que trazem arte e cultura para a gente. Agora eu queria que você me falasse como o público tem recebido esse retorno do grupo, quando eu digo retorno, como todo mundo, né? Pós-pandemia, atividades presenciais, eu sei que vocês também ficaram afastados nesse tempo em que foi necessário todo mundo ficar escondidinho em casa para que não se ampliasse mais esse perigo da pandemia provocada pelo coronavírus. E essas atividades, elas estão conseguindo retornar de uma maneira cadenciada, bacana, de modo realmente a ser satisfatório para o grupo? Sim, incrivelmente, assim, porque nós aprendemos de primeiro, assim, né, como todo mundo foi colocando a cara no sol, né, nesse período da pandemia, aprendendo outras coisas, aprendendo a fazer, olhar para o mundo de outra forma, né, e caminhar por outros caminhos, e aí, nós nos aquilombamos também na internet, nós nos vamos também para esse aquilombamento, né, e aí, conseguimos fazer várias lives, e é um momento também que, coincidentemente ou não, nós estávamos na Escola Alenia Argento como professor e professora de dança, né, e danças afros, que a dança afros entra na Alenia Argento, a Escola de Dança do Estado, exatamente, coincidentemente ou não, no período da pandemia, foi em 2020, logo em seguida, a gente deu 15 dias de aula e já fomos todo mundo para casa, e aí, a gente começa a fazer esse diálogo online, a gente consegue chegar em vários lugares do país e também do Estado, coisas que, no outro momento, com certeza, nós não iríamos chegar, né, e a partir daí, a gente, nós já fomos nos preparando para esse momento de retorno, e quando a escola retorna com as oficinas, com os cursos, e a gente também vai retornando com as nossas atividades e criações, ainda não está com o total, como nós gostaríamos, que é voltar com as nossas oficinas aqui no bairro, né, a gente está fazendo ensaios por enquanto e dialogando com a comunidade, mas ainda de uma forma bem de gingado, bem de capoeiragem, e aí, é, mas, muito, muita ansiedade por parte do público desse retorno do Afoxá, né, com esse jeito novo de fazer as coisas pós pandemia, é, um processo sempre aprendendo com o passado, né, e aí, tem sido bom, tem sido positivo, porque o Daime Licença, nós já estreamos, nesse pós pandemia, trabalhos realizados dentro da escola, estreamos o Mundo que Morreu em 2019, que é uma criação minha e do Elielson, Pacheco, né, e aí nós estreamos o Daime Licença, que nós fizemos primeiro só uma, um show com percussão e tudo, em novembro, durante a semana, o mês, o mês, o mês da Consciência Negra, e aí, esse Daime Licença se estica mais, acrescentamos muito mais elementos, e a gente estreou ele de um outro formato, como performance, no dia, em março, no João Paulo II, que tivemos um público muito bom, inclusive, foi uma atividade que é importante a gente fortalecer a necessidade de que seja mais permanente, que seja permanente, que aconteça com mais, mais, mais força, né, por parte da Fundação Monsenor Chaves, a Prefeitura também precisa, de Teresina, precisa encampar esses espaços, que termina sendo muito mais por parte do Estado, esse investimento em cultura, e a prova dessa estreia do Daime Licença, por ter sido pela Fundação, faz com que a gente perceba o quanto que é importante também esse outro órgão, se incluir fortemente nesse processo de disseminação dessa arte. E aí, agora, a gente traz já com outros elementos para o Teatro 4 de Setembro e dando continuidade. E o público tem sido muito aberto, muito acolhido, muito presente, muito forte, comigo a gente. Olha, meninas, meninas, é ótimo, né, Cláudia? Nós três aqui, né? Eu vou chamar rapidamente uma frase, tá? Porque a gente sempre tem uma frase que o Jader escolhe aí junto com a gente e vamos ver o que ele traz hoje para a gente, tá? E a gente já se despede, cada uma reforçando o seu convite aí. Frase no ar, por favor. Olha só, a gente trouxe a música, né? Linda, linda. se a veste não, viu, Cláudia? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se a veste não. E por aí vai, né? Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa, amanhã ela para na porta da sua casa e a gente deseja muita sorte, muitas alegrias para vocês, nos projetos de vocês. Infelizmente, né? A gente já está se enxergando nos últimos minutos aqui do programa. Cláudia, reforça o convite rapidinho, o tempo já está curtinho e já aproveito para agradecer você aqui no programa hoje. Então, na verdade, eu acho que eu estou muito apressada nessa programação porque realmente é uma programação grandiosa, não quero esquecer de ninguém, quero ressaltar aqui a presença do Vinícius Bandeira que vai estar além do livro que ele vai lançar, ele também vai trazer aqui alguns quadros que ele também atentou. Quero dizer que o Vambá Ribeiro vai estar também na programação do Rússia para Todos na comemoração dos 30 anos de carreira do Vambá Ribeiro e quero convidar todo mundo para o Teatro 4 de setembro dia 25 onde eu estarei com o show Cláudia Simone homenageia a velha guarda do samba do Piauí e quero mandar um alô para os meus homenageados que são Nilton Garcia Manuel Messias João Violão Emanuel Cruz e Jaime dos Bambas a velha guarda vai estar sendo acompanhada pelo grupo Esporta Samba e eu quero deixar aqui também um beijo para o grupo Esporta Samba um beijo para Artenildes um beijo um abraço Cláudia e para todo mundo que faz o Pauta Dutural muito obrigada e acompanhe a programação e quero dizer que eu vou estar lá no Apochá viu Artenildes um abraço um abraço e vou correndo para o Música para Todos vai dar certo muito bem meninas beijo beijo Artenildes obrigada também e o sucesso para você na programação vote sempre que você quiser e puder tá bom? então dia 22 a partir das 16h30 no Teatro 4 de Setembro a primeira mostra cultural Apochá com a presença das artistas Samara Camila Aline Guimarães e o grupo de cultura Apochá e muita gente linda e espero sim vai ser lindo ter você lá Cláudia assim também como Alexandra como Jada será um grande prazer se a gente fizer essa grande corrente em volta dessa cultura que precisa sim ser reconhecida ser valorizada ser assistida ser presenciada se misturar né se misturar com as nossas energias e aí a gente só quer dizer assim obrigada obrigada sucesso a convidado a equipe da TV também porque termina sendo um grande comer juntos né um grande é uma ceia é uma comemoração de comida várias várias formas de se comer e isso é importante ser humano para permanecer nessa alimentação uns com os outros e umas com as outras ok meninas com certeza vai ser dentro do outro sucesso para vocês viu olha um beijo bem grande eu vou aproveitar para me despedir de vocês já chamando uma outra matéria que eu sei que vocês vão curtir bastante para dizer que na quarta-feira teve a solenidade de lançamento do Salip o Salão do Livro do Piauí vamos conferir como foi 10ª edição do Salão do Livro do Piauí está se aproximando e promete ser uma comemoração mais que especial marcando os centenários de grandes nomes da literatura como José Saramago Lima Barreto e a Semana de Arte Moderna e a intenção é realmente superar todas as edições e trazer um fôlego para o setor cultural piauiense com shows palestras exposições e muitas novidades nós construímos uma programação muito eclética atendendo a todos os chamados nós temos a cultura negra representada nós temos a cultura LGBT representada nós temos os grandes autores nacionais com suas obras o espaço infantil a Arena Cordel que é uma novidade para esse ano então isso faz do Salão do Livro já um grande acontecimento mas por que ela é a maior de todos os anos pelo fato de nós em pouco tempo termos construído uma programação que inveja qualquer bienal de livros do país e do mundo trazer para cá a Mia Couto trazer para cá José Eduardo Agualusa ter Lília Schwarz ter a Rita Von Ronti ter o Samerage ter o José de Nicola e ter piauienses como o Manoel Ricardo de Lima como os escritores piauienses que fazem parte desse evento isso faz desse Salip o maior de todos os acontecimentos do nosso estado e do Brasil o tema ler é descobrir o mundo com palavras é inspirado em um livro de seu homenageado o professor e intelectual Siné Santos que também é um dos fundadores do Salip na ocasião ele relembrou as primeiras edições e agradeceu o carinho dos companheiros que fazem o evento acontecer há coisas que nascem para dar certo mesmo por vias tortuosas o Salão do Livre só deu certo porque o público adonou-se dele olha o verbo que eu estou usando adonar-se o Salão é do povo o Salão é do Piauí o Salão não é de uma instituição o Salão é do povo do Piauí e o povo vem não só feita uma homenagem mas esse gesto de carinho dos meus parceiros dos meus amigos me deixou feliz e comovido é uma enorme alegria poder de alguma forma estar participando mais uma vez dessa festa essa reunião de diversas vozes e meios de fazer arte e cultura tem um significado ainda maior após dois anos de pandemia que prejudicaram o setor cultural em todo o Brasil eu tive o prazer como secretário de ajudar esse grande salão que completa agora sua vigésima edição e esse ano já temos também recursos garantidos nós deixamos aportados para outros salões o Salão do Livro de Parnaíba o Salão do Livro de Valença e o Salão do Livro de Bom Jesus e acredito que hoje aqui no lançamento nós teremos um grande salão e um grande homenageado o professor Sinéi Santos que nesses 20 anos a gente sabe foi um dos professores que idealizou e lutou e pelejou para que esse evento hoje seja uma das grandes referências culturais do estado do Piauí estou muito feliz de estar participando aqui hoje na UFP do lançamento dessa edição comemorativa do ano 20 que homenageia o professor Sinéi Santos os alunos os professores e todos os outros interessados não são da Universidade Federal do Piauí mas de outras universidades de outras escolas eles têm um contato pessoal presencial com os autores participar das palestras lançamento de livros e lançar novas ideias novas exposições então todos nós nós temos que estar sintonizados com todas essas pessoas e fazer com que tenha um bom número possível de pessoas nós estamos ali montando altidós por dentro da Universidade estamos convocando os professores para participar e que os professores chamem os alunos então vamos fazer assim um evento que possa traduzir todos esse é o nosso objetivo Vale ressaltar ainda que este é o único salão do livro do Brasil em que não há cobrança para entrada ou para ter acesso às palestras e demais atividades Nós somos um evento completamente gratuito você não paga absolutamente nada para participar do salão do livro do Piauí do show às palestras às oficinas às atividades infantis é um ponto de encontro das famílias trazerem as crianças oficinas de libras oficinas de dobraduras oficinas de estilogravuras tudo isso gratuitamente então o público do Piauí é o grande dono desse imenso evento que é o salão do livro do Piauí olha gente por hoje é só até semana que vem ao vivo aqui pela TV Assembleia tchau tchau E aí A CIDADE NO BRASIL